Você quer ser bem sucedido, né? Há uma coisa que tem a habilidade de mudar a sua vida toda em um instante. Você sabe o que é? É a ação. O primeiro passo, você apenas precisa tomar a decisão. Se pergunte daqui a um ano, daqui cinco anos, o que você desejará ter feito hoje. O segredo de estar na frente nesse mundo é primeiramente iniciar algo. Você não pode deixar o medo ficar na frente dos seus sonhos. Você não pode pensar, poxa, e se isso não der certo? Se você acredita no processo e no resultado, o sucesso vai chegar a você. Ele vai. Você só precisa ter vontade de ir até o fim. Mas primeiro, você precisa pular de cabeça. Você não pode cair na armadilha do medo. Medos são como ilusões. Ignore isso. Mas o que torna alguém profissional em algo é o conceito de pegar aquela ideia e executá-la, levando isso mais longe que sua imaginação pode levar. Alcançar os seus objetivos? Hum, isso é uma benção pura. Quanto maior as expectativas, quanto maior o objetivo, mais esse sentimento simplifica. Ninguém nunca disse que ser bem-sucedido seria fácil. Mas eu te falo uma coisa. Pode ter certeza que vale a pena. Você é o seu próprio criador nesse mundo. E não existe falha. Você só precisa falar pra si mesmo. Não foi dessa vez. Mas eu vou tentar de novo, de novo e de novo. E eu vou olhar para a falha diretamente nos olhos e vou falar que estou disposto a fazer tudo e qualquer esforço para alcançar os meus objetivos. Porque sem esforço não haverá progresso. Tudo se resume em qual o tamanho do seu apetite pelo sucesso. Você apenas quer ou está morrendo de fome por isso? Continue no seu objetivo. Continue direcionado. Continue com fome. Continue com fome.